Você certamente já ouviu falar de um pensador do século 19 chamado Nietzsche, que escreveu uma obra complicadíssima intitulada Assim Falava Zaratustra. Nessa obra tem uma fala que meu pai dizia praticamente com as mesmas palavras. O filósofo dizia, demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia, não tenha pressa na hora de viver. Aí o filósofo dizia, percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso.